O Japinho me falou Japini falou Foi um buruco aqui É um prazer grande Estar aqui Nessa festividade Junto com todos vocês Estou aqui Celebrando Essa festa Maravilhosa Estarei aqui Cantando junto com vocês Estarei aqui Celebrando junto com vocês Essa ceia espiritual Parei aqui Dando A minha assistência Aqueles que precisam Aqueles que necessitam Viva Japiim A minha assistência A minha assistência A minha assistência